É hora do Senar Mato Grosso Responde! E o assunto de hoje é irrigação de pastagens. Você sabe quando é interessante realizar esse investimento? E quais as vantagens disso? Vamos descobrir as respostas com Luiz Patroni e a equipe do Senar. Boa tarde, Patroni! Oi, Priscila! Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, olha, é um investimento interessante justamente porque quem investe em irrigação busca garantir aquela oferta de alimentação para o rebanho durante o ano todo, superando aqueles momentos de estresse hídrico, de seca, especialmente aqui em Mato Grosso. A gente tem um período muito seco do ano ali, começa logo mais, inclusive. Mas aí, será que é interessante para todo mundo fazer esse tipo de investimento ou em quais circunstâncias o produtor tem segurança para fazer esse investimento? Quem vai explicar isso para a gente é o Cleonir Andrade, que é engenheiro agrônomo, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, que está aqui com a gente. Boa tarde! Ou seja, investir todo mundo pode, mas será que é interessante para todo mundo? Perfeito, Patroni! Boa tarde! O investimento, quando a gente pensa em investimento para irrigação de pastagens, a gente tem que levar uma série de fatores em consideração. Não adianta eu investir em irrigação se os demais fatores que interferem diretamente na produção não estiverem bem redondos ou próximos ao ideal. Então, se o produtor decide que ele requer, ele necessita e ele tem um interesse em investir na irrigação de pastagens, o ideal é que todos os outros fatores estejam próximos ao ideal. Seja o manejo de fertilidade do solo, correção de pH, utilizando uma variedade, uma cultivar de gramínea, de forragem, que realmente consiga expressar o seu potencial produtivo em virtude desse aporte hídrico, ou seja, dessa irrigação, dessa suplementação hídrica. E também a questão, quando a gente pensa na colheita, né? O ideal também é que a gente tenha animais que consigam realmente aproveitar esse aporte e converter isso, seja em produção de leite ou seja em produção de carne. Ou seja, tem que ter esses fatores todos bem analisados, né? Partindo do princípio de que está tudo certo, vou investir. Como eu defino esse melhor sistema, né? Como eu faço a escolha do sistema de irrigação? Perfeito. A escolha do método de irrigação, né? Ele vai muito levando em consideração características locais, como o tipo de solo, tipo da gramínea, tipo da forrageira, né? Disponibilidade hídrica, relevo. Então, para a gente determinar qual o melhor método, qual o método que melhor se adequa às suas realidades, a gente tem que fazer um levantamento desses fatores na propriedade. Vamos lá, vamos citar quais são esses métodos. A gente pode trabalhar irrigação de pastagem comumente com aspersão convencional, então com uma malha de aspersoras, pivô central, muito utilizada para a utilização na integração lavoura-pecuária e também o sistema de irrigação via carretel autopropelido, que comumente a gente vê em canaviais, utilização para distribuição de vinhaça. É um investimento muito pesado? Então, na verdade, patrônio, se a gente for olhar, não é um investimento que a gente considera pesado, né? A gente pode considerar aí um investimento na casa de 5 a 10 mil reais por hectare, dependendo do sistema, dependendo do tamanho da área que você pretende irrigar, né? E a gente ainda trabalha com um tempo de retorno aí desse investimento patrônico na casa de 4 a 5 anos. Perfeito, um retorno relativamente rápido, né? E quais outras vantagens para quem faz esse tipo de investimento? Então, a vantagem, uma que a gente pode citar, a maior vantagem da irrigação de pastagem é para a gente suavizar a estacionalidade na produção de pastagem, na produção de gramíneas. Ou seja, que essa gramínea não tenha uma redução na sua produção no período de deficiência hídrica. Quando a gente pensa no estado de Mato Grosso, nos três fatores que interferem principalmente na produção de forragem, que é luminosidade, temperatura e água, a gente vai ter uma restrição em relação à água, que é no período seco. Luminosidade e temperatura, isso não restringe. Então, através da irrigação, a gente consegue reduzir o impacto da estacionalidade na produção de forragem. Consequentemente, durante o período seco, você tem uma melhor oferta, necessidade de complementar menos a alimentação do rebanho. Tem possibilidade de um rebanho também com uma engorda mais acelerada? Perfeito, a gente consegue ter esse processo de engorda mais acelerado e não tem um custo, ou seja, tem um custo com a irrigação, mas esse custo é menor do que suplementar esses animais na época da seca com feno ou até mesmo com algum tipo de silagem. Quem tiver dúvidas sobre esse tema? Procurar o Senar Mato Grosso e a gente pode solicitar o seu treinamento via sindicato rural. Ok, Cleonir. Obrigado pela sua participação aqui. É isso, Priscila. O Cleonir esteve com a gente quarta-feira no Bom Dia Senar Mato Grosso. Esse material, esse programa, para quem quiser assisti-lo, já está no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural. É só conferir lá que ele explicou detalhadamente mais informações sobre irrigação e pastagem. A gente volta contigo. Uma excelente sexta-feira para você, toda a nossa equipe, todo mundo que nos acompanha. Priscila, e até semana que vem. Que assim seja. Obrigada, Patrona. Até semana que vem. Priscila, e até semana que vem.